É a Bíblia que tá na voz bebê, cê tá ligado Bíblia, 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 Bíblia Porradão no curso, mantém é nóis mesmo danadinha Vem que vem, vou no corre de manhã cedo, dia de festa privada Maconhada braba, vai colar umas lucas que eu resgatei lá na barra Hoje cê estou, é dia de bailão A sorte é que a pisca que eu tô com a peça na mão Serra no leque se envolve, se joga que nóis tá no corre Vem que é dia de maldade, tenta que a tropa tá forte Porradão, serra na goca, dia de plantão Vendo o galinho jogar o pretinho, se sei que cê é vida, mano eu tô vivão Porradão, tô puto e maroto e boto com pressão Se envolve novinha, vem jogar pros cria que tá de rádio e com a peça na mão Porradão, serra na goca, dia de plantão Vendo o galinho jogar o pretinho, se sei que cê é vida, mano eu tô vivão Porradão, tô puto e maroto e boto com pressão Se envolve novinha, vem jogar pros cria que tá de rádio e com a peça na mão Hoje eu tô boladão, de rádio na mão Minha palavra vale um tiro, tenho muita munição De camisa do meidão, treta não quero não Se brotar por aqui eu tenho muita disposição Elas tão ligadas e o pai tá forte, a doinha quer colar Da zona sul, da zona norte, tô botando um choze pra essas danada Elas bebem, fica louca, depois quer dar uma sentada Olha essa danada, linda muito bela Trocou o seu castelo pra colar e na favela De camisa de time e perfume de malandro A tia cadela pisca quando eu tô passando A tia cadela pisca quando eu tô passando De camisa de time e perfume de malandro A tia cadela pisca quando eu tô passando A tia cadela pisca quando eu tô passando Por, 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 porradão Sai lá na garca, dia de plantão Vem com carinho, joga pro pretinho Se sei que cê é vida, mano, eu tô vivão Por, 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 porradão Tô puto e maroto, eu boto com pressão Se envolve novinho, vem, joga pros cria Que tá de radinho com a peça na mão Por, 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 porradão Sai lá na garca, dia de plantão Vem com carinho, joga pro pretinho Se sei que cê é vida, mano, eu tô vivão Por, 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 porradão Tô puto e maroto, eu boto com pressão Se envolve novinho, vem, joga pros cria Que tá de radinho com a peça na mão Tá deslocada, eu fico excitada, neguinho com cara de Pitbull Hoje eu te amasso, te dou um trato, e no sigilo eu sento pra tu Corte do jaca, maca bolada, dedeira de prata batendo na rata Sem compromisso, em novo bandido, hoje tu não dorme, tá de castigo Tá deslocada, eu fico excitada, neguinho com cara de Pitbull Hoje eu te amasso, te dou um trato, e no sigilo eu sento pra tu Corte do jaca, maca bolada, dedeira de prata batendo na rata Sem compromisso, em novo bandido, hoje tu não dorme, tá de castigo E agora tá deslocado, eu fico excitado Neguinho com cara de pitbull Hoje te amasso, te dou um prato E no sigilo eu sinto o patro Porte do jaca, maca bolada Dedeira de pata batendo o narro Sem compromisso, se envolvendo bandido Hoje tu não dói, tá de castigo A garrafa é azul, siroque, eu vou ao salu Balinha na água, toda estornada Trigia virada, se sentado na vara Sem fã na vara Bidinho é lidão, isso é moral E agora tá deslocado